Então, como eu falei, muita coisa eu preciso compartilhar, são três informações importantes, tá? Vamos à primeira delas, tá, pessoal? Informativo do data prévio, eu já vou falar para vocês a data, quando de fato vai estar liberado, então fica aí comigo para você não perder nada, tá? Primeira situação, porcentagem para empréstimo, tá? Tá? Pessoal, data prévio soltou o informativo, onde a porcentagem para empréstimo será da seguinte forma, tá? Muitos já estão me questionando, Aniel, é 35% ou é 40% para empréstimo? Gente, vamos entender, a medida provisória, ela fala em 40%, sendo opcional a pessoa querer ou não o cartão de crédito, Então, fazer 35% para empréstimo, 5% para cartão, ficou opcional. Porém, o data breve já soltou o informativo que, de momento, não vai ter essa opção. Atenção, pessoal, a todos, pessoal do BPC que começou a fazer os empréstimos agora, tá? Não tem costume ainda de fazer empréstimos. Atenção, vai ser considerado 35% da renda para empréstimo, não vai ser considerado 40%, tá? Então, vai ser 35% para empréstimo, 5% para cartão. Mas, Aniel, está na medida provisória? Eu sei, pessoal, eu sei que está na medida provisória, mas o data breve já soltou esse informativo e disse que, de momento, vai ser a regra antiga, vai ser a regra que já estava. 35% para empréstimo, 5% para cartão. Ah, mas eu vou quitar o meu cartão porque aí eu quero fazer margem. Não vai dar, não dá para fazer ainda. Não dá para fazer portabilidade de cartão, ainda nada disso está disponível, tá, pessoal? Informação direta do data breve. Por quê? Muitos estavam na seguinte situação. Ah, vou esperar sair a margem porque aí eu faço 40% direto, certo? Não dá para fazer 40% direto. Outros estavam com a situação seguinte. Ah, eu vou quitar o meu cartão de crédito porque aí eu faço 5% direto, certo? Não, não é certo. Não dá para fazer. Pessoal, solta o joinha aí, não economiza não. Por favor, pessoal, solta o joinha para que mais pessoas fiquem sabendo, tá? Bom, então não dá, pessoal. Não dá, tá? Então é 35% para empréstimo, 5% para cartão. Claro, pessoal, que com o decorrer do tempo, acredito que o data breve vá sim desenvolver um sistema. Por quê? Eles disseram porque por conta de condições técnicas, tá? Não iria, não iria conseguir deixar agora pronto. Então nós acreditamos, tá? Acreditamos que com o passar do tempo possa ter parametrizado isso no sistema. É garantido? Não, pessoal. Não é garantido, tá? Eu não posso afirmar isso para vocês. O que eu posso afirmar para vocês é A informação veio direto do data breve que, de momento, nesse exato momento, tá? Como vai ficar a porcentagem? 35% para empréstimo, 5% para cartão. Mas eu não quero cartão, eu quero fazer empréstimo. Não dá. Não dá para fazer, tá? Terá que ser nesta regra. É o que está parametrizado lá no sistema, tá? É o que eles vão parametrizar no sistema do data breve para funcionar. Fora isso, só com o tempo as coisas vão acontecer e a gente não sabe dizer ainda como vai ser, tá? Pessoal, vão chegando aí, vão deixando o joinha. A Andressa só quer saber quando vai sair da Marte. Eu vou já contar para vocês. Eu tenho três informações, já falei uma. Vou para a segunda agora. A Licina está aqui com a gente, a Luísa, o Alberto. Certo, fica aí, pessoal. O Marcos, o Alberto, aqui, ó. Nada de... BMG não sabe de Margem Liberada. A Maria Tereza, a Ângela está aqui com a gente. O seu Itamar também. A Margem sai quando do INSS? Eu vou falar com vocês, tá? Fica aí que eu já vou falar com vocês, tá bom? Virou palhaço do INSS. Isso é uma vergonha que estão fazendo com os idosos. Quando vai ter um pouco mais de dignidade? O seu Ari, o Thiago, o Santos. Bom, muita gente aqui, tá, pessoal? Como eu falei, é uma live rápida, tá? Justamente para atualizar vocês das últimas informações do INSS, ok? Então, vão soltando o joinha. Não economiza no joinha, tá bom? Por quê? Porque isso ajuda os nossos próprios inscritos serem notificados, tá, pessoal? Ó, tem muita gente assistindo e pouco mais. Então, por gentileza, né? Colabora aí também, tá, pessoal? Bom, vamos para a segunda informação. A questão da porcentagem. Vocês entenderam? Tem dúvidas? Se tiver dúvidas sobre a porcentagem, coloca aí para mim. Eu já vou falar a data, tá? Já vou trazer para vocês a data de quando vai ser liberado os empréstimos. Olha só. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Aqui está muito quente. Não sei aí na cidade de vocês. Mas aqui está calor. Vamos lá. Ó, aí está. Fala do PPC. PPC, todas essas informações que eu estou falando servem para o PPC também. Agora, vou trazer uma informação exclusiva para o PPC. Mas os aposentados e pensionistas, fiquem aí que eu vou trazer a data exata como vai funcionar conforme o comunicado do Dataprend, tá? Mas agora eu tenho que trazer uma outra informação, né? Ó, o Roberto, quem já tem cartão, como fica? Do jeito que está. Não vai mudar nada, tá? Ah, mas eu não queria ficar com o meu cartão. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Até o presente momento, não tem outra forma, tá? Tem que ficar com o cartão, ok? Não dá para mudar agora. Por mais que a medida provisória fala isso, mas de momento o Dataprend soltou esse informativo que não tem atualização sistêmica. Então, 35% para empréstimo, 5% para cartão. É regra. Não tem o que fazer nesse exato momento, tá, pessoal? Porque as coisas podem mudar muito rapidamente. Por isso a importância de estar ligado aqui no canal e eu trago sempre as informações atualizadas para vocês, tá certo? Agora, atenção quem é do BPC Loas. Pessoal novo que está chegando agora para fazer empréstimo consignado, precisam entender as regras, tá? Tem regra nova aqui para o pessoal do BPC. Atenção, pessoal do BPC. Os aposentados, os pensionistas, segura aí que eu já falo a data para vocês, tá certo? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos entender o pessoal do BPC Loas. Conforme comunicado do Dataprend, tá? Vai acontecer duas situações, tá? As pessoas que têm benefícios concedidos a partir de janeiro de 2019, então, olha só, olha, se atendem à data. Você, BPC Loas, que tem benefício concedido a partir de janeiro de 2019, o que vai acontecer? O seu benefício vai sair bloqueado para empréstimo, a partir das atualizações que o Dataprend vai fazer, tá? Ainda vai fazer essas atualizações. Vai sair bloqueado para empréstimo. O que você vai ter que fazer? Pessoal do BPC Loas, que teve benefício concedido após janeiro de 2019. Benefício vai sair bloqueado para empréstimo. Vocês terão que desbloquear através do portal Meu INSS. Atenção quem não tem Meu INSS ainda, olha a importância. Olha a importância de ter acesso ao portal Meu INSS. Vai ter que desbloquear o benefício para empréstimo. Então, o Dataprend soltou essa informação de que o benefício vai sair bloqueado para empréstimo quem teve benefício concedido a partir de janeiro de 2019, tá? Então, você vai ter que acessar o portal Meu INSS e solicitar o desbloqueio. Não adianta tentar fazer isso agora. Agora, não está funcionando ainda. É após as atualizações do Dataprev, tá? Então, nesse exato momento, ainda não está disponível, tá certo? Não está disponível. Agora, outra situação. Outra situação para vocês. Prestem bastante atenção. Bem, pesteloas, bem pesteloas, que teve benefício concedido antes de janeiro de 2019, anterior, tá? Pode ser que saia bloqueado ou não. Ainda não tem a regra definida pelo Dataprev, tá certo? O Dataprev ainda está definindo se quem tem o benefício concedido antes de janeiro de 2019, se o benefício vai sair bloqueado para empréstimo ou não, tá? Não sabemos ainda. Então, a informação que o Dataprev soltou é essa. Pode ser que saia bloqueado ou como não pode. Estamos definindo essa situação. Agora, quem recebe o benefício a partir de janeiro de 2019, esse já é certeza que vai sair bloqueado. Então, você terá que pedir o desbloqueio para que o seu empréstimo seja aprovado. Mas isso depois do quê? Depois que realmente as atualizações acontecerem. Antes disso, não tem porro, tá? Então, vai tentar fazer hoje? Não, não é hoje. Calma, tem que esperar as atualizações, tá? Mas você deverá pedir o desbloqueio do seu benefício através do portal Meu INSS para que você, de fato, possa ter o seu empréstimo aprovado. Então, você já fez a solicitação? Pessoal, quem não pediu ainda o empréstimo, eu vou deixar o nosso WhatsApp aqui, ó. Pode mandar mensagem. A gente está trabalhando o tempo todo, tá? Até bem tarde da noite mesmo, justamente para conseguir atender a todos, tá? Por isso que eu estou fazendo só essa live rápida, porque eu estou ajudando a minha equipe para conseguir atender a todos. Então, quem não solicitou o seu empréstimo, pode solicitar caso queira, tá? Pois bem, então, vocês já entenderam o pessoal do BPC Loas? Deu para entender? Sim ou não? Coloca aí nos comentários se vocês entenderam quem vai ter que fazer o desbloqueio do benefício. Quem vai ter que fazer o desbloqueio do benefício? BPC Loas, que recebe o benefício depois de janeiro de 2019. De 2019 para cá, vai ter que fazer o desbloqueio. Anterior a essa data, não sabemos ainda. Não temos a plena certeza. Data Prev não deu essa certeza se o benefício vai estar bloqueado ou não, certo? Deu para entender? Então, ó, eu falei para vocês da porcentagem. Então, não será 40%. Vai ser 35 para empréstimo, 5 para cartão. É a regra, Data Prev já comunicou, não vai fazer outro tipo de alteração. Falei agora para o pessoal do BPC, quem vai ter que desbloquear benefício, quem não tem certeza ainda, tá? Então, para isso, todo mundo, isso eu recomendo até mesmo para os aposentados e pensionistas do INSS. Quem não tem a senha do portal Meu INSS, providencia. Faça a senha do portal. Eu esqueci a senha. Não sei a senha. Põe lá para recuperar a senha. Coloca lá, eu esqueci minha senha. E aí você tenta recuperar a sua senha, tá? Então, basta você colocar o seu CPF. A hora que vai pedir a senha. Você não sabe. Você coloca, esqueci minha senha. E vai ter as formas de você conseguir recuperar essa senha. Para que você tenha acesso ao portal Meu INSS. Vocês que são do BPC, que estão começando a fazer empréstimo agora, saibam que é de extrema necessidade ter o portal. Muitos não têm acesso ao portal e vai precisar agora, tá? Então, vai precisar para desbloquear o benefício, tá certo? E agora, por último, a informação mais esperada por todos nós, tá? Saiu o comunicado hoje do Dataprev. Olha só, pessoal. Saiu o comunicado importante do Dataprev de quando vai estar disponível a margem. Quando, de fato, vai estar disponível? De acordo com as previsões extra-oficiais, pessoal, tá? A previsão era de que até amanhã estaria tudo atualizado, certo? A previsão que nós tínhamos, né? De acordo com tudo que vem acontecendo desde o dia que foi assinada a medida provisória, publicada em diário oficial e pelas parametrizações que nós sabemos que a Dataprev precisa fazer, a expectativa era de que tivesse tudo pronto até amanhã, certo? Isso não vai acontecer, pessoal. Não vai estar pronto amanhã, tá? Então, atenção a todos vocês que fizeram o empréstimo, estão aguardando aprovação, tá? Muita atenção a todos que estão aguardando aprovação do empréstimo. Pessoal do BPC Loas que ainda vai solicitar o seu empréstimo ou já solicitou, está aguardando também a aprovação. Não vai estar pronto o sistema até amanhã. O Dataprev soltou esse informativo de quê? Amanhã, tá? O Dataprev vai estar recebendo a instrução normativa. A Dataprev vai receber amanhã a instrução normativa. O que seria isso? Amanhã que eles vão ser comunicados ainda sobre essa alteração que deve ser feita. Ou seja, Dataprev, ó, tô te comunicando que precisa alterar o sistema porque agora é 35% para empréstimo, 5% para cartão, certo? Amanhã eles recebem essa instrução normativa. E aí, Aniel, o que vai acontecer? Pessoal, aí o Dataprev, de fato, estará sendo comunicado e aí sim vai começar as parametrizações de sistema. Então, olha só. O Dataprev soltou da seguinte forma. Dataprev divulga a previsão de liberar nova margem, tá? A partir de sexta-feira, dia 1 do 4. Então, a previsão é de quê? De quinta para sexta-feira da próxima semana, aí sim o sistema vai estar parametrizado. Significa que na sexta, caravado, já começam as aprovações? Não, pessoal. Significa que de quinta para sexta, ou seja, de 31 de março para 1 de abril, tá? Vai estar parametrizado o sistema do Dataprev. Vai estar pronto o sistema. Ou seja, o sistema vai conseguir reconhecer que é 35% para empréstimo, 5% para cartão, para começar as aprovações. Pode ser que tenha proposta aprovada na sexta? Pode. Por quê, pessoal? Porque aí vai começar os bancos a liberar os arquivos que estão em sistema. Ou seja, as propostas que estão em sistema. Quando, de fato, começa, Aniel, a aprovar os empréstimos? De sexta-feira para adiante. Então, sexta-feira, sábado e domingo, pode acontecer aprovação? Pode. Não garanto muito de final de semana, tá? Não garanto muito. Mas eles podem deixar de uma forma automática, tá? Para que comece, de fato, as aprovações. Mas o mais garantido é a partir da próxima segunda-feira. Sem ser dessa semana, nós vamos iniciar em breve, né? A próxima segunda-feira, a outra, tá? Então, olha só. Dataprev soltou. Dataprev divulga a previsão de liberar nova margem. Sexta-feira, dia 1º do 4. Então, 1º de abril é a previsão de que esteja liberado, tá? O sistema do Dataprev. Que esteja, de fato, ajustado, tudo certo. Para que aí, sim, as aprovações possam começar. Vocês entenderam, pessoal? Deu para entender? Exatamente quando vai começar as aprovações, aí vai seguir o fluxo, tá, gente? Ou seja, são milhões de propostas. Vai aprovar tudo no mesmo dia? Não, não vai aprovar tudo no mesmo dia. Gente, solta o joinha aí, informação de última hora para vocês, hein? Coloca o joinha aí para que vocês fortaleçam, para que, de fato, mais pessoas possam ser notificadas e levar essa informação a mais pessoas, tá? Bom, então, vocês entenderam? Significa que na sexta-feira, dia 1º do 4, vai começar as aprovações? Não, o sistema vai estar parametrizado. Daí para frente começam as aprovações. Daí para frente, tá? Porque são milhões de propostas, gente. É muita gente fazendo ao mesmo tempo. É muita proposta que já está em sistema. Se você ainda não solicitou, solicita, se antecipa, porque tem muita gente fazendo. Já tem muita gente que fez, que está aguardando, que estava ansioso por essa data. Eu também, particularmente, eu também estava, porque a nossa previsão era de que ficasse pronto até amanhã, mas, infelizmente, isso não vai acontecer, tá? Até amanhã não vai estar pronto. Amanhã o INSS vai estar recebendo, na realidade, o Dataprev vai estar recebendo a instrução normativa. Aí, a partir dessa instrução normativa, aí é que eles vão parametrizar o sistema para que comece as aprovações a partir de 1º de abril. 1º de abril, ou seja, na próxima sexta-feira, sexta-feira que vem, tá? Na outra sexta-feira, aí sim, vai começar as aprovações de sexta-feira para frente, tá? Então, pode ser que sábado tenha alguma aprovação, domingo tenha alguma aprovação, mas o ideal é contar a partir da próxima segunda, tá? Sem ser segunda, que nós vamos iniciar agora, a segunda que eu estou falando seria do dia 4 de abril, tá? 4 de abril, aí sim, aquela semana do dia 4 ao dia 8 de abril, aí sim vai ter muita proposta aprovada, vai ter muita gente com dinheiro na conta, se Deus quiser, tá bom? Então, pessoal, vocês entenderam todas as informações que eu trouxe para vocês referente aos comunicados do Dataprev, as três informações que eu trouxe? Eu disse que era uma live bem rápida, justamente só para passar essas informações para vocês, para que vocês ficassem sabendo de tudo o que está acontecendo, assim, ó, num piscar de olhos, tá? Aconteceu, eu estou trazendo aqui para vocês. Então, continuem antenados aqui no canal, continuem ligados no canal, para que vocês não percam nenhuma informação, tá? Então, vocês viram que hoje eu abri uma live de última hora. Geralmente, eu não tenho o costume de abrir live nesse horário. Geralmente, é nove horas quando eu faço live, eu faço às nove horas, tá? Então, eu abri a live porque eu achei muito mais fácil trazer a informação para vocês, né? de forma detalhada, de forma bem explicada. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Para que vocês realmente fiquem sabendo. Ó, a Marisa perguntou, confirma a greve do NSF? Sim, pessoal, o NSF está em greve, mas acreditamos, tá? Acreditamos que não vai atrapalhar as aprovações. Eu acho que não vai atrapalhar as aprovações, não, tá? Por quê? Porque o Dataprev é uma empresa teoricamente terceirizada. Eu acredito que eles não vão aderir à greve, não. Então, de momento, pessoal, acredito que vai dar tudo certo dentro dessas datas, até porque esse informativo, quem soltou foi o próprio Dataprev, tá? Então, informação vinda direto de lá, tá? Não é terceirizada, é informação direta do Dataprev, justamente para quê? Para esclarecer a todos vocês quando as coisas vão começar a acontecer, tá certo? Compreenderam, pessoal? Deu para explicar? Como eu disse, seria uma live bem rápida, porque eu tenho que correr lá com a minha equipe para ajudar eles, justamente para conseguir atender a todos vocês, tá? Então, quem ainda não solicitou o seu empréstimo, vai precisar, caso vai precisar mesmo, solicita, tem o nosso WhatsApp aí na descrição do vídeo, coloquei também nos comentários, vou colocar mais uma vez, para quem ainda não pegou o nosso WhatsApp, o pessoal do BPC Loas, tá? 997527791, opa, 7791, tá? Então, pode chamar, o pessoal está lá preparado para atender vocês, tá certo? Compreenderam, pessoal? Deu para ficar esclarecidas dúvidas? Maravilha! Muito obrigada, meus queridos, pelo carinho, pela atenção de vocês.